Sobre nós Perrava, vai! Quero movar, vai! Quero movar, sim Sempre mais, mais Quero movar, sim Sempre mais, mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero movar Ora, gostei, cantando esse no céu Quero movar, vai! Quero movar, sim Sempre Sempre mais, mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero movar Vai ser os olhos do céu As olhos do céu Quero movar a ti As pernas do mundo Refletem teu poder Quero cantar Quero levantar Para as minhas mãos Vem, sim Quero movar, vai! Sempre mais, mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero movar Agora só vocês cantando esse no céu Vai! Quero movar, sim Sempre mais, mais Quero movar Tá marcando, tá marcando Sempre mais, mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero movar Quero movar Quero movar, vai! Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça nesse lugar Derrama! Derrama! Chuva! Chuva de graça Perdemos a ti Chuva de graça derrama em nós Oh! 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 Derrama! É uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem vai se entregar Vai se olhar A uma semente A uma semente Para adivinhar E o que os frutos já se produzir Na terra do coração Derrama tua graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Derrama Chuva de graça Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Eu quero um graça Derrama 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 o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva As vozes, a Tua voz A Tua voz Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Sobre, salve, salve, salve Seu lugar, confronto é Deus Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui O Teu azul Do Teu coração Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós Derrama, vai Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Peraí, peraí, peraí Derrama o teu amor aqui A chuva é esse o nosso água viva Levanta os seus braços no céu Fecha os seus olhos agora Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Eu vou me entregar na missão Um, dois, três Jesus te ama Amém, Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui Deus te abençoe, Jadson Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus Amém, amém, amém